Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco, o canal que é referência em perfumes de baixo custo que são colocados à prova para indicá-los ou não a vocês. E mais um perfume da casa Giverny e dessa vez o perfume Veros, perfume eau de toilette, nessa configuração de 100ml, perfume masculino. Giverny que é uma casa de perfumes importados, perfume indiano, então essa é a caixa do Giverny, tá, essa caixa escura, código de barras, demais informações, selo de autenticidade, perfume vem estocado aqui, uma contra caixa de Giverny novamente aqui, ó, no interior, bem legal. Esse é o frasco, frasco que eu acho até bonito, frasco pesado, esse líquido aqui, lilás, roxo, tampa prateada, borrifador, borrifador, cumpre o papel, esse frasco de 100ml, tem mais informações aqui no fundo, é um frasco que tem esse ângulo. Gente, o perfume Veros, da casa Giverny, é um masculino aromático aquático, tem notas de topo, acordes marinho, folha de louro e toranja, notas de coração, louro e jasmin, notas de fundo, madeira guaiac, patchouli. Gente, o perfume Veros, com essa apresentação, com esse troféu aqui na caixa e este líquido em lilás, remete ao perfume alcoólico é alcançar, tá certo? Perfume que o frasco é um troféu. Perfume ao Invictus de Paco Rabanne, quais foram as minhas impressões? Gente, ele aproxima demais ao Invictus, eu diria que numa escala de 0 a 10, ele aproxima em 8,5, 9, muito parecido, é um perfume fresco, aquático, adocicado, é aquele aquático que tem aquele doçor bem agradável, um perfume gostoso, com alta versatilidade, encara o calor, encara N situações, é um perfume bem comercial, até porque o Invictus é um perfume bem comercial, um perfume para agradar as massas, né? E o Veros consegue alcançar ali a sua inspiração. Bom, esse perfume, na minha pele, teve uma projeção de 40 minutos e fixou 5 horas de forma moderada a intimista, mais para moderada do que intimista, mas eu gostei muito, uma fragrância extremamente agradável e a performance dele é ok, principalmente pelo valor que eu paguei, 42,90 na Shopee, eu de verdade achei esse perfume de graça pelo que ele entrega, tá? Questão da similaridade, um perfume extremamente gostoso e agradável e com uma performance ok. Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e até a próxima!